Entenda que se você for fazer uma restauração, primeira coisa, cheque a guia anterior. Um bom ciclo mastigatório começa com uma boa porta de entrada. E a porta de entrada significa guia de canino a canino. Nos dois incisivos centrais, a guia anterior. E nos caninos, guias laterais. Se você não tem guia, não tem toque no canino, vá lá e simplesmente faça um ataque ácido e coloque ali resina. Não deixe com que o canino fique alto na oclusão cêntrica e peça para o paciente fazer lateralidade. Fazendo a lateralidade, colocando papel carbono de canino para trás, Provavelmente, quando o canino trabalha, essas interferências não aparecem. Mas se você está na dúvida se aquela guia está funcionando, coloque o papel carbono. Peça para ele fazer lateralidade. Aí ele fazendo a lateralidade, aparecendo interferência oclusal, vá lá e tire. Senão você vai ter dores de cabeça.